Fala galera do Narguile Club, então hoje uma review para os iniciantes, eu dou algumas dicas básicas de como preparar o Narguile. Então a primeira dica é manter o seu Narguile sempre higienizado. O Rafa já postou há algum tempo uma review mostrando isso. Então você pode utilizar as escovinhas por dentro dele, limpar ele direitinho ou até mesmo água, água quente, enfim. Manter ele sempre higienizado assim como o vaso e o roche, beleza? A segunda dica é, para você começar e para você começar bem, então vamos começar já com uma mangueira lavável, tá pessoal? Então a segunda dica é, adquira uma mangueira lavável, tá? Assim você pode lavar ela, não empregue no gosto, enfim, há diversas vantagens. Aqui tem uma fence, tá? Lavável. Em geral o seu Narguile vai vir com uma mangueira não lavável, mas se você está acostumado a fumar diversos tipos de sabores, enfim, utiliza uma mangueira lavável que você pode higienizar ela, enfim, é melhor. A terceira dica é relacionada ao carvão. É extremamente recomendável, se você está começando ou se você já tem algum tempo, utilizar carvão de fibra de coco. Aqui eu tenho um, Coco Ultimate, tá? No mercado brasileiro há diversas opções, Canara, Coco King, Coco Mazaya, enfim, Coco Nara, há diversas opções. Então, se a gente vai começar, vão começar bem e vão começar com carvão de fibra de coco. A vantagem dele é que ele não tem aquele odor do carvão de pólvora, ele dura mais tempo. A grande vantagem dele é que ele demora para acender, mas vocês vão começar a ficar acostumado com isso depois que vocês começarem a utilizar. Beleza, então? Então, agora vamos começar, então, com colocar água no vaso, preparar o Narguile, enfim. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é colocar água no vaso. Qual a quantidade certa de água que a gente deve pôr? Vocês vão utilizar o corpo do seu Narguile, tá aqui. Vão encaixar. O que a gente deve saber? Que o nível da água deve ultrapassar o fim da Dallstein, tá bom? Desse caninha aqui embaixo. Então, em geral, o padrão é utilizar o quê? O nível da água de um a dois dedos acima do fim da Dallstein. Então, a gente coloca a água no vaso, de preferência a água ou gelada ou na temperatura ambiente, né? Para ajudar a restriar a fumaça, né? E coloca Dallstein e a água deve estar no nível de dois dedos ou a um dedo acima, né? Se você preferir uma puxada mais pesada, coloque mais água. Então, vamos lá para o segundo passo, que é o preparo do roche. Bom, eu tenho três roches disponíveis aqui, tá? O Vortex, que é esse aqui, né? Que vem, em geral, com alguns narguilhas chineses, que tem um pino central fechado e furos na lateral desse pino. A gente tem o tradicional egípcio, que vem com os KMs aí, com diversos narguilhas egípcios. E alguns Chinas também, alguns minhas vêm. Que é esse que tem os furos no fim aqui do roche, tá? Na parte de baixo aqui. Esse aqui tem cinco furos. E ainda, por último, o mais utilizado, que é o fúnel, que tem o pino central, certo? E o furo no pino central, tá? Em geral, esse pino central é abaixo da borda aqui. Beleza? Então, se você não tiver um fúnel, tá? Eu aconselho você a comprar um, tá? É extremamente recomendado. É o roche mais utilizado hoje aqui, pelo menos no Brasil. Tá? É o mais utilizado. Tá? E você pode adaptar ele, pode utilizar ele com diversos tipos de fundo. Então, o meu hotpack hoje vai ser no fúnel. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, não tem segredo no hotpack. A gente distribui o fumo ao redor do pino central. De uma maneira que a gente não preencie ele, né? Nesse caso aqui, eu tô usando um alfáquer. Beleza? Então, vamos lá. Bom, então, depois de colocar o fumo ao redor do pino central, a gente tem que lembrar que o nível do fumo, ele não deve ultrapassar o pino central. Então, a gente vai procurar dar uma abaixadinha aqui, não prensar. Simplesmente tocar ele, abaixar ele, pro fumo não ficar em contato com o papel alumínio e queimar logo no início da sessão. Então, a gente dá uma abaixadinha. Tô usando aqui o BR Made Prime, ele faz bastante fumo, né? Ideal pra sessões mais prolongadas aí. Então, vamos lá agora pôr o papel alumínio. Bom, eu vou utilizar aqui duas folhas de papel alumínio de cozinha, tá? Então, duas folhas de papel alumínio de cozinha. Então, depois de você colocar o alumínio, não lacrem ele ainda, tá? E vamos para a furação. Bom, a minha furação padrão, para funes, são três voltas, três anéis próximos à borda. Então, vamos lá. Sempre furando até o fundo. Bom, tá aqui então furado. A gente viu que o papel alumínio desceu, depois que eu furei. Por isso que eu não lacrei antes. Então, agora a gente dá mais uma esticada no papel alumínio, né? Pra evitar que ele encoste no pino central. E tá aqui. Lembrando que furação é uma coisa particular de qualquer um. Eu já fiz um vídeo aí, procurem no canal, tipos de furação, que eu explico tudo porque que eu faço essa furação, enfim. Vamos lá então, vou mostrar pra vocês aqui como que ficou minha furação. Deixa eu dar um foco na máquina. Bom, tá aqui então. Três voltas, né? Três anéis de furos próximos à borda. Beleza? Bom, se você seguiu a minha terceira dica de utilizar carvões de fibra de coco, né? É bom sempre ter um fogareiro elétrico pra acendê-los, tá? Acende muito mais rápido. Bom, depois de quatro minutos, então, a gente já pode virá-los, tá? Pra acender a parte de baixo. E pra acelerar o processo. Pronto. Então tá aqui ó, todos os lados acesos, tá? Deixa eu dar um foco aqui. Tá? Então a gente já pode dar início a acesos. Bom, depois de acesos, então, a gente coloca os carvões em contato com o papel alumínio no roche. Certo? Então antes de iniciar as puxadas, a gente aguarda um tempo pra dar uma esquentada no fundo, de uma forma homogênea. Porque se a gente já puxar agora, vai queimar logo na iniciação. Então deixa um minutinho esquentando, dá uma rotacionada, certo? E deixa outro minutinho. Então voltando, pessoal. Depois de deixar aquele tempinho, dois minutinhos cozinhando o fumo, a gente pode dar início a sessão. Bem, isso. A fumaça vai ser rala. Eu tô usando alfáquer também, que não é, não faz tanta fumaça assim, né? Mas o gosto tá excelente. Bom, as dicas, então, pra finalização. A tua sessão, a qualidade da sua sessão vai depender muito do teu controle de calor. A maneira que você rotaciona os carvões pra não deixar queimar o fumo. Então, periodicamente, procure sempre rotacionar os carvões e ir fumando. Se começar aquele gosto de queimado, você pode utilizar o respiro, soprar a fumaça, né? Pra tirar aquela fumaça que tá queimada dentro do vaso, e iniciar de novo a sessão. Iniciar de novo as puxadas. Beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau.